Me faz soltar Nas pedras do meu caminho Meus pés se portam em pisar Mesmo o ferido dos fios Me ajuda a passar Se ficarem para hoje Mãe, tira do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço que a mão Se eu curvar meu corpo na dor E àqueles que eu fiz sofrer E nascido por mim Minha mãe, Jesus Nossa Senhora, me derramar Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu destino Nossa Senhora, me derramar Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu prato é lá, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma meu coração. Grande é a precisão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo pro ala, a salvação. Pobres pecadores jamais, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus tem que dar de nós. De joelhos aos vossos pés, estende em nós vossas mãos. Progai por todos os nossos vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. O meu caminho, cuida de mim.